No último vídeo, eu quero fazer o suporte do I Love My Country, no vídeo. Eu sou Angela C. Olá! Para mim, não há lugar feio no nosso planeta. Nosso planeta é lindo, tem lugares incríveis. Todos os países têm lugares incríveis. Inclusive o Brasil. O Brasil também é lindo. Tem uma grande diversidade cultural, diferentes maneiras de ver e sentir o cotidiano. Apesar de adversidades encontradas no Brasil, do município do Oiapoque ao Suí, você pode encontrar pessoas bem-humoradas, alegres, versátil e altamente acoledoras. Eu considero o povo brasileiro e a nossa cultura popular brasileira a grande riqueza do Brasil. Meu nome é Angela. I Love My Country. Brasil!